Roberto Tomás é o máximo, é o máximo, olha a poesia, vamos aproveitar a magnitude desse evento e sair na porrada, não é mesmo, isso é simples, partiu o combate na RedeTV, já numa guarda, meio um pouco de Muay Thai ali do André, o bloco é cheio de onda, pra cima dela nascimento, o puro osso fica ali só observando, meio a sua parte pra cima de bermuda branca e vermelha, o André dos Santos, o Minobroca, o puro osso tá de branco, que isso, echou bem o Minobroca, hein, só observando, passou direto ali à esquerda, abre a guarda, cheio de marra o Carioca, o Alain só observa, um chute agora na altura do joelho esquerdo, balança o corpo ali, o Minobroca, os dois vêm pra trocação franca, brusca ali a cintura, mas não consegue achar, o Alain por osso vai levando o André pra grade, ele vai saindo rapidamente. O Alain ameaçou jogar ali, né, tentar uma queda de quadril, eu achei que ele ia puxar pra guarda fechada, mas achou melhor esperar o momento certo, mas você viu que ele já saiu meio de lado ali, ameaçando dar um triângulo voador e meio sair pra pegando o braço, mas ele vai esperar o momento certo. O Carioca é liso, hein, muito rápido. E tranquilo, né, você vê que é muito calmo, tá sereno no combate, sabe o que tá fazendo. Só com a base aberta ali na tela, esperando o melhor momento do ataque, enquanto isso vai tentando ajoelhada ali, o Minobroca em cima do puro osso. Mais uma super luta nesse card preliminar do XFC, peso mosca, até 56 quilos. Tira ali o braço esquerdo, tenta evitar ali a esgrima, o Alan Nascimento fica ali, segurando, né, o ímpeto do Carioca. Já levou, hein, vai tentar virar o lado ali, inverter as coisas, tá com a base bem aberta, o Alan Nascimento. É bem mais alto, isso facilita muito em alguns momentos do combate. O Alan, ele treina muito o wrestling também, o Roberto Coelho, não tem conversa com nada. Já era, separa e vamos que vamos. Os dois não se movimentam muito, tenta o pisão frontal, agora o Alan Nascimento se defende, fica ali na guarda e entrou! Olha ali, um chute mais alto, vai pra tela, o Alan Nascimento. Olha o pescoço ali do Carioca, hein. Olha o pescoço, mas não tá encaixado ainda não. Não tá encaixado, o Alan tem que sentir a posição encaixar pra ir puxar pra guarda fechada. Porque se ele puxa e não tá bem encaixado, meu amigo, fica com o seu adversário por cima e a marreta vai descer pesada. Então tem que tomar cuidado, olha lá, tá vendo, não tá bem encaixado, se for por. Não tem nenhum posicionamento pra tentar uma guilhotina, óbvio, do Daniel, aí, dois minutos pra terminar o primeiro round. Vai administrando nesse momento o ímpeto do Minobroca. Bora, atrás, atrás. Tá bem empilhado, né. Olha aí, passou, esticou em cima, que é o que interessa. Já se levanta rapidamente. Olha o trígulo de mão, olha o trígulo de mão. De mão ficando, pegou, trouxe na guarda. Vai ficar, vai ficar. Chamou na guarda pra vencer a luta o Alan Puruosso. Vamos ver a pressão. Alan Puruosso, Nascimento. Puruosso, Alan Nascimento.